Como é que é pessoal? Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa fantástica série de Pokémon Sacred Gold Randomizer Aqui no último episódio nós recebemos a Pokédex do Professor Oak que batalhámos contra o nosso rival o Benny Acho que foi assim algo que eu lhe dei e capturámos ainda muitos Pokémons para a nossa equipa Vamos só dar aqui uma recapitalização rápida em não sei o que eu quero dizer, whatever Temos aqui o nosso Casa, o nosso Quiet Nature, Special Attack a diminuir e o Speed a aumentar Fantástico, agora é que eu estou reparando Eu espero que o vermelho seja aumentar o Speed, mas eu acho que é o azul que aumenta Fantástico, mas eu espero que ele tenha um Special Attack como era com o ataque físico Porque não me apetecia muito ter um Nine Tails físico Depois temos aqui o nosso Beddy, o nosso Eevee que é Relaxed Prontos cá está ele nível 5, o nosso Lore, o nosso Starter que é nível 6 Que está em Torrent, ok Levitate aqui no NED, o nosso Duskull, que ele é mais defensivo do que ofensivo, mas isso eu já sabia E por último, não, não, ainda temos ainda a BIVA, que é o nosso, o nosso que há? Espera O nosso Shell, Sheller, exatamente, tem Bubble Beam, estou muito satisfeito com isso E por último, o nosso fantástico, Magikarp, ou Crap, fantástico mesmo A natureza dele é baixa, eu acho que não muda nada E... Ele é mais defensivo do que ofensivo Mentira, o Gyarados quando eu vou olhar uma desta? Ok, deve ser só o mesmo bocado E ele é bastante rápido, 20 speed Ok, não se esqueçam de irem comentando com os Pokémon que nós vamos apanhando Os Pokémon que vocês querem para a equipa Vocês sabem que eu vou tentar evitar ao máximo os treinadores Porque eu faço os treinos off-screen, não Não, não quero apanhar nenhum Pokémon Eu já apanhei Pokémon aqui, meu filho da Tega Eu testo andar com o Analog Q-9 Tales Que giro, não é? Casa contra casa E tem Drops Ok, mas eu quero fugir, posso? Ok, não posso ir do 9 Tales Opa, por amor de Deus Ah, deixa-me lá fugir 9 Tales, não é? Obrigado E a esta altura eu já devia ter repelido, mas pronto Eu tenho o 9 Tales à frente porque ele tem o... Que estúpido que eu soube Podia ter evitado este treinador Mas também não faz mal Assim sempre dá para pôr a conversa no dia Como eu estava a dizer, vão comentando nos comentários Vão dizendo nos comentários Aquilo que querem para a equipa Os Pokémon que vocês querem ver Eu provavelmente neste episódio vou tentar fazer o desafio da Bellsprout Eu acho que vamos escolher o... O Jolten como evolução para o Eevee Eu acho que é o melhor que nós estamos a fazer O Eevee... Eu detesto quando a minha voz prende Ahn? Já estou a ficar irritado Ok Como eu estava a dizer, eu acho que o Eevee vai ser uma excelente opção Para o Ginásio Deve ter nossos Pokémon até nível 13 mais ou menos Ahn? Mas antes do treino eu queria que vocês me dissessem Os 4 Pokémon que queriam ver na equipa Provavelmente vocês devem querer Ahn? Eu vou dar aqui uma opiniãozinha O Kaza e o Totodale eu acho que vocês querem Agora o restante é com vocês Também agora eu vou tentar apanhar novos Pokémon como vocês sabem Ahn? Vou fazer tudo apanhar novos Pokémon portanto Vamos lá ver o que é que vai surgir Nem nunca se sabe E dava jeito de ter só o Larvin E a Clefairy? O que é que a Clefairy quer? Isto... É um bocado chato Estar a bater a estes Pokémon de cara a cara O que vale é que eles são fracotes Agora dava-me um critical hit Mas olha que eles podem ter double slap Acho que não Acho que não tem Portanto acho que não há problema Boa! Encore Mas se eu precisar dar uma pressão Acho que posso O que vale é que o Drogmica Ei, é sério O que vale é que o Drogmica acaba Isso é uma coisa fantástica E critical hit Muito obrigado minha casa E diz-me que vai chegar o nível 6 Acho que vai chegar Vai chegar sim senhor A minha casa a fazê-las E claro que o... O solo continua muito forte Cá vem esse Kitty Um Pokémon que agora acho que é do tipo Fairy Ou melhor A Delca aqui Whatever Por acaso nunca fui um Pokémon que usasse muito Nunca fui assim grande fã Mas acho que é um Pokémon bastante Que pode aprender bastantes itens Que pode aprender bastantes itens Que pode aprender bastantes itens Que pode aprender bastantes ataques Porque é do tipo normal E os Pokémon é do tipo normal Como vocês sabem Podem aprender bastantes ataques E até acho que quando isto acontece Quando a minha voz prende É mesmo awkward E... É pá Estava a pensar que eu chego ao nível 7 Acho que vou dar aqui uma poçãozinha É melhor né Nunca se sabe o que é que pode vir aí Ou se calhar não é preciso É pá, veio uma nova rota né E há nova rota Portanto eu vou ter que 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 apanhar novos Pokémons Portanto é melhor eu dar aqui uma poçãozinha A nossa casa Para ela ficar pronta para Afrontar os treinadores E tirar Tirou aquela arvorezinha dali Ótimo assim eu posso ir à Grupa Vamos lá ver quem é que aparece Pá O Rayquaza era fã O Raticate Não é mau Vamos ser sinceros O Raticate não é mau Ele tem um excelente ataque físico Se não estou em erro Pelo menos eu quando o uso Eu uso uma hiper fang E pá Eu acho que os meus adversários Ficam lixados What the hell man Eu sei que o Taekl está melhorado Mas daí Atirar 12 Oh my lord Espero que não tenhas perseguido Que eu agora vou ter que meter o Duskull Eu vou meter o Duskull Porque eu acho que ele só dá ataques Físicos né Como eu sou do tipo fantasma Não afeta Espero eu Vamos lá Ned O Ned até é bacana Vamos lá lá Confuso 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 Filha da pega Agora ele tinha Bite Era engraçado E é uma Raticata É uma Raticata Não é nenhum Raticato Não Eu queria ter usado o Night Shade Porquê que eu fui usar o Lear se o Night Shade só tira 3 Fantástico Vamos lá aqui usar o Night Shade Não vale a pena Raticate Ah pois é Eu sou tipo fantasma Vou ter que atirar qualquer bolas Mas pelo menos dá para ver que ele também tem Kick Attack E o Raticate não é uma má opção Não me interpreta em mal O Raticate por acaso até é um Acho que era um bom Pokémon Pelo menos ao inicio que ele tem um bom ataque físico né Agora vou buscar aqui um ano até conseguirmos apanhar um Raticate nível 7 com Pokébolas Porque eu não posso usar o Pokébolas Porque eu não posso usar o Pokébolas Se eu tivesse apanhar tipo um Gollum Aí está bem Porque ele era o tipo rocha e tal Mas eu fico na Pokébola Filha da pega pá Filha de uma grande pega Eu também é uma pega Ai coitado da mãe do Raticata Era uma ratazana e tal O Raticate é uma ratazana Ou um rato Eu sou daquelas pessoas que não sabe se tem que ir a um rato ou uma ratazana Filha da pega Não me lixe Raticate O sol até está forte Anda lá para a Pokébola Agora a premiar vale Tu és especial Tu és especial ok Fica na Pokébola Fica na Pokébola Fica na Pokébola Filha de uma égua Estou-te a falar a sério Raticate Brinca comigo e tu ficas aqui na rua no tapanho Não vais para a minha equipa Tu não queres isso põe não Anda lá Raticate Fica na Pokébola Só uso mais uma Eu estou aqui para ficar amanhã toda Ah espera Ah vamos lá vamos lá Raticate Oh filha de uma égua vou-me embora estou farto Ah estúpido Raticate Não quero saber de ti Tenho a bocaria Tenho o meu nai no tais Não quero saber de ti Também o jogo te teria dado um pokémon melhorzinho Vamos lá embora daqui Vamos lá embora daqui Não sei se devo curar outra vez o nosso casa ou não É melhor é melhor curar o nosso casa nunca sabe o que é que vai aparecer ali na cave Estimular aqui a maula Estimular aqui a maula Pulsãozinho no casa coitadinho Ah pessoal desculpem lá não apanhei o Raticate Mas também o fogo não quis entrar no Pokébola a culpa nem em mim ainda não Vamos lá então ver o que é que se passa para aqui Dark Cave Vamos lá ver que pokémon se acaba aqui A sério? Ah Quem será? Quem será? Whipping Bell Eu tenho alguém do tipo Lanta? Não Nível 8 Oh my lord Estamos a dar bem Estou a gostar Estou a gostar Estou a gostar E como é que se chamava a minha Minha Victor Bell Como é que se lembra? Ai Como é que se chamava a minha Victor Bell? Eu não me lembro da minha Victor Bell É de uma Pokémon Leaf Green Ai eu não acredito Eu tenho que ver Como é que ela se chamava? Como é que ela se chamava? Ai Ai eu não acredito Ai é Whipping Bell Desculpa Não me lembro Vou ter que dar o nome à toa Ai como é que era o nome dela? Ai a minha Victor Bell fez tanto por mim Fuck E eu não me lembro do nome dela Como é que se chamava a minha Victor Bell? Ai Eu vou ter que lhe dar o nome é verdade Mas Ok Olha que se lhe Vou ter que dar o nome Não me lembro do nome Ai Com muita pena minha A sério Foi mesmo um excelente Pokémon Nesse momento eu aprendi a Aprender o Sledge Bomb lá para o fim Ficou mesmo de Power Minha Victor Bell Mas pronto Não dá, não dá Eu vou só também aqui gravar o jogo rapidamente Antes que isto crache Ou se lembre de crachar Nunca se sabe Vou deixar aqui dar um savezinho Ah Eu só vamos com 11 minutos de vídeo Estou muito satisfeito Fantástico Acho que vamos conseguir fazer a cena da Victor Bell Muito bem Também temos de evitar muitos treinadores É por causa disso Eu não quero estar a batalhar com os treinadores todos Porque eu quero deixá-los para o treino E não tenho muita paciência para estar a batalhar com todos Oxi Oh, fantástico Sai daqui Deixa-me mais a chegar à próxima cidade Porque não tenho coisas para fazer Tenho tratado de muita coisa Ei, lá veio o cantor Oh, meu Deus I knew it I knew it was you, Maria How did you get past me? Here is something neat for surprise me, Maria Diverse recorder Oh, fantástico Assim posso ter batalhar com os treinadores outra vez Diverse recorder can record your Pokémon battles I have to go now I won't let you pass me again Come on, Mariel Come on, Mariel Ok, esta foi um bocado de maricas Vamos lá prosseguir então Para Violet City E tu O que que este rapaz quer dizer? Shardberry Yeah, Shardberry Oh Oh Eu lembro-me daquele homenzinho ali no canto Ah, 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 ah ah Não me digas que esta na hora de escolher Eu acho que esta na hora de escolher o nosso Pokémon Fantástico Eu vou só ver quem são os 3 Pokémon E vou vos deixar escolher também Vocês têm sido fantásticos quanto a isso Ninguém me quer dar nada Ai não, sai 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 Ok sai 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 Chato chato Porra Paciência Experience share Fantástico para o treino Vai ser muito útil Deixa-me ir embora O que é que este velhote quer It was about 3 years ago This group of... Ok sai daqui Sai Tu o que que tu queres? Sai daqui não me chateis Vamos agora ali outra coisa em cima Ok Can you tell me what kind of thing you like best? Sai 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 Ai tá chato Em vez de mudarem coisas como outro homenzinho Deixa eu ver quais é que são os pokémons à disposição Hey! Hello there trainer Would you like to take a quiz? Excellent, let's get started Question 1 Where any... Where any... Yes With fire red Yes Klaxi Is a Dragonair more than 13 feet long? Yes Ok Is it true that Bobozoar was the first Pokémon created? Nooo Que difícil Can Tropeus be found with... Yes Ok, o Tropeus no... Ok Parece que vocês... Ok Não há problema Sim, sim, não Não Sim, sim, não Não Vamos lá Não E o Tropeus não pode ser encontrado no Pokémons à disposição Ok Bobozoar, Charmander ou Squirtle Oh pessoal Eu para mim vocês já sabem qual é a minha escolha O nosso Drigger O nosso Drigger Não pode falhar Isto digo eu Muito bem Bah Eu deixo-vos escolher desta vez Porque E Mais à frente vamos ter oportunidades de ser entre o Tortero Chimpshire E o Peeplop E também entre o O O O O Ai Ah Mudkip Torchic E Tricle Portanto Por enquanto Podem escolher entre estes três pessoal Ahm Mais à frente vocês digam o que é que acham que é melhor para a nossa equipa Por enquanto nós vamos aqui prosseguir em Violet City Vamos mais a já fazer o desafio da Bellsprout Acho que é assim que se chama Acho que está na altura de fazermos isto Depois eu faço o meu treinozinho Sprout Tower Ok Está na hora de fazer o treino da Bellsprout Ahm E Depois logo Logo Vemos o que é que temos pela frente Eu agora quero despechar isto E Pronto Ok Vamos lá subir então as escadinhas Aqui também há Pokémons Portanto o primeiro Pokémon que aparecem já sabem que vou Vamos capturá-lo A pena Não temos X-Scape Pro Mas acho lá em cima apanhamos-o E acho que aqui é tudo contra Bellsprout E essas cirurgiões Portanto eu tenho o meu Casa Sunker Ok enganaste Não faz mal Também o Casa vai chegar para a nível Vá Treze Só mais Acima tem o Dropped Portanto é fantástico Ainda bem que apanharmos logo o Ninetales ao inicio Foi Foi uma coisa que eu não estava a esperar Muito obrigado Código Random OneHitKO Também o Sunker É uma bela Uma bocaria de Pokémon sinceramente Sunfloor Whatever E acho que vocês vão querer ver o Casa na equipa Eu tinha muitas saudades do Casa Já tinha Eu sempre tive um Casa Ele morreu Morreu mesmo Porque foi Duas vezes seguidas Duas vezes seguidas Duas vezes seguidas Em dois Nas locks Portanto O gajo sabe como é que nós temos a dar com o Casa É lá O gajo está a fazer o meu trabalho Pode-te fazer Growl à vontade O Ember é um Special Attack Ember Na cara Boom Adeus Adeus Portanto como eu estava a dizer Continuem a comentar A falar comigo como se quiserem Vocês já estão a perceber que eu sou uma pessoa muito Social Eu gosto de falar com os meus subscritores Estou a pensar em criar um Skype só para o canal Digam-me o que é que acham sobre isso E não sei se repararam no layout do canal Quando entram no meu canal bem lá em cima Fui o que fiz Digam-me se está bacana Se gostaram Então Sinceramente eu não sou assim grande artista para isso Podia ter pedido alguém é verdade Mas Eu não sou a pessoa de pedir essas cenas Eu acho que Eu acho que até não sou assim Muito mal Fazer as minhas barrinhas de Spock and Monster Editar os vídeos Acho que os meus vídeos têm melhorado bastante Enquanto à edição Até fiz a intro e tudo Acho que tem ficado mesmo bacana Estou a ser muito sincero agora Portanto digam-me sinceramente o que é que acham O que é que estão a achar do canal Se estou a esforçar Se não estão a gostar do meu esforço Enfim Falem comigo Não tenham vergonha Eu não mordo O que eu mais quero é poder interagir com vocês E perceber O que é que Onde é que posso melhorar Onde é que posso piorar Onde é que posso piorar Onde é que piorar Eu não quero saber E a nossa mãe tem ficado com parte do nosso dinheiro Mas também não faz mal Estou aqui a apanhar esta Pearly feel Não sei se esteve a dar um save Mas eu vou dar um savezinho rápido Porque Eu estou com muito medo Eu sinceramente estou com muito medo Com o jogo crash de repente E eu não quero nada disso Porque já me bastou de outra vez Ter Quando estava a buscar e tal Eu já vos disse né Mas pronto Isso aconteceu Vamos lá então prosseguir aqui a nossa aventura Já estou desanimado outra vez Já estou desanimado outra vez É a segunda vez que isto me acontece Seguidamente Mas pronto Eu não vou dizer mais nada Eu posso achar a ver o que é que aconteceu Como eu estava a tentar dizer No nosso caso Está a fazer aqui um bom treino Está a fazer aqui um bom treino Está basicamente Parece que está no ginásio Está a receber aqui bastante estranhos Ainda não apareceu em Pokémon Que é O que é estranho Mas eu vou tentar Na próxima batalha Conseguir Parece o Paulo Bento a falar E a equipa jogou muito bem A equipa de Trapalhado Acima de tudo A equipa de Trapalhado Quick Attack na cara Devia ter usado Confuse Ray Niche Pronto Water Sport Ok não falho mal Acho que sim Senti que devia ter usado Do Knight Confuse Ray Que ele deve ter ido por nós Mas pronto Hum Um Critical Hit agora Estava já aí de casa Não Bubble O Bubble não vai afetar muito Espero que não tire o Speed Ok obrigado O Sunlight continua forte Mas como eu estava a dizer O Casa está a fazer aqui um bom treino Ainda não apareceu nenhum Pokémon Eu vou ver se encontro algum Pokémon Obrigado por ter falhado de hipnose E por acaso o Vaco deu-nos bastante jeito Nos nossos Nuzlogs É verdade Nem sei como é que eu ainda consegui derrotar o Pokémon Como é que consegui vencer o Pokémon Like Platinum É que eu via vídeos de tanta gente A fazer aquela série E desistir a meio Só que eu tenho mais Pokémon Porque eles jogamos muito complicado E nós conseguimos E nem que tínhamos uma equipa tão muito forte A nossa equipa Eu basicamente perdi Muitos Pokémons E o que mais me custa ainda é o Drigger O que me custa mesmo é mesmo o Drigger Custa muito tanto Perder uma série de armas Mas pronto O que interessa é que estamos aqui Vencemos dois Nuzlogs Perdemos um Não vou falar nada do Pokémon Platinum Não sei como é que aconteceu àquele jogo Eu pensava que aquele jogo ia ser veda fácil Mas eu devo ter um azar do cara Sabes porquê Eu devo ser a única pessoa Que não conseguiu derrotar aquele jogo Em mod Nuzlog Randomizer É Aqui aquele jogo é fácil O problema é o que me custa é Não é assim tão fácil Senão não tinhas perdido E o primeiro Pokémon é O Stunler Fantástico Eu adoro Stunler Espero que não tenhas hypnosis Por acaso este Pokémon é um bocado inútil Era daqueles Pokémon que merecia uma mega evolução Estava na altura de dar uma mega evolução ao Stunler E tens o Lear Ok Desde que não tenhas headbutt Já fico contente Começou a dar aqui mais um Embrazinho Fantástico O casa está a desprezar os teus Embrazadores Outro Lear Oi Stunler Tu vai mais ajudar o Pai Natal É este gajo Acho que é este E a Jinx que ajudou o Pai Natal Num Pokémon Não é? Não sou mais de Pokémon Não é este Pokémon Acho que era Vamos lá ver se apanhamos então Stunler Sabia Eu já sabia que ele se esquiva Prontos E a minha cabaza Eu não uso hypnose E o filho da teiga Vai usar hypnose Fantástico Também só uso mais de duas Não voltar a desperdiçar Pokévolus Como Pokémon inútil Obrigado Muito obrigado Eu tenho aquela Há pessoas que ficam a dizer Fica na rola Fica no Pokéball E ficam Eu tenho que ficar calado Para eles entrarem no Pokéball Uma coisa fantástica Uma coisa fantástica O que é que eu te vou chamar Stunler? Vai ser Olha bem Já sei Vou te chamar Carl Parece o nome daquele gajo do Walking Dead O filho do Do ator principal Acho que é Carl O que ele chama É Carl Acho que era Carl O que ele chamava Vamos aqui Batalhar com o Velhote Batalhar com o Velhote E aproveito e depois gravo o jogo Mas não esqueci Já com o nome do Pokémon Portanto já posso gravar o jogo Se não Ele não dá crash outra vez E agora Eu não queria que o vídeo ficasse muito grande Parece que vai ser daqui O vídeo vai ficar para ele Contigo que estamos juntos Para a certeza E eu não queria muito Esta Mareep deve ter Static Portanto O que eu vou fazer É usar o Ember Também é isso que eu ia fazer Porque é um ataque Special E o Static é mais Para o ataque físico E acho que vocês estão percebendo o que é que eu estou a dizer E isso acho que ela não me paralisia Quando eu acordar Vamos lá a casa Ah está a aumentar a Special Defense A filha da Pega Oh casa Acorda meu Já está na hora A standard shock Não critical hit Não para dizer Ah perdoe-me nada Como é que um trovão Não acorda o casa? Ah isso não faz sentido Vocês dão um choque Uma pessoa Ela deve acordar E para de fazer charge Só de aumentar a Special Defense Isto não é bom Ah Se não é que nada O Quick Attack vai fazer mais do que o Ember E não dá muito jeito Que o Quick Attack Passa mais do que o Ember Não vai fazer nada Ui até fez Não me paralisia Não me paralisia Obrigado Espera ai Ela tirou quanto? Oh meu deus Tenho que usar uma poçãozinha Não é eu Eu daqui nada Fico sem poções Portanto pessoal Não se esqueçam de ir dando A vossa O vosso voto Quanto ao Charmander Bobozori Squirtle Quanto aos pokémons Que querem ver na equipa Porque para mim vai ser muito importante Que eu vou fazer o treino Estou a pensar em terminar os nossos pokémons Até nível 14 Por ai Que eu não sei o nível de 1 de gemida Estava a pensar em também Criar um contacto para o canal No Skype Acho que já de minha vida Não sei Não me lembro E Estou a pensar em criar assim um website Um site para o canal Em que eu ponha lá os filmes dos jogos que estou a jogar Assim vocês podem fazer download E jogar comigo Dei lado a lado Põem lá a cena do código Se vocês quiserem de randomize Porque o Pokémon Secret Call É mesmo muito complicado E pode ser que tenham a sorte de apanhar um casa Como eu apanhei É fantástico Mas digam o que é que acham dessas ideias que estou a ter Se acham que vale mesmo a pena eu criar isto como site ou não Acho que seria uma boa iniciativa para o canal E por favor não deixe de criticar os vídeos Esquece de decorar Eu sou mesmo o maior pocagão da zona Eu sou mesmo o maior pocagão da zona Eu sou mesmo o maior pocagão da zona Que faze o meu pocagão da zona Ok não faz muito Eu por acaso quando era Acho que a primeira vez que cheguei Pokémon Earth Gold Usava o Tooth Por acaso é um pocagão que eu gostava de usar Acho que o Nobco Ele é um Pokémon Acho que pode aprender até de Psychic e tudo Psychic Mas eu acho que ele é mais físico do que Special Eu sei que ele é mais defensivo, portanto tenho erro, mas quanto ao ataque acho que ele era mais... Yeah, whatever, it's a whatever também não me interessa muito agora. Conversas de cara caca. Aircutter, vais-me cortar o cabelo? Critical hit, fantástico. Não vais fazer outros dados, não sei. E diz-me que este tem para dar um critical hit. Toma, filha da pele, esse é o meu caso. Não vais dar outro critical. Ah, se acaba já da minha faca ias ver. Não, eu não tenho faca. E pronto, desfrutamos o Lutu de 123 Experiência. Como eu digo, o caso assente-se num ginásio. Vamos primeiro dar aqui uma poçãozinha. Antes de dar um Ember, porque eu acho que ele deve aguentar o Ember. O Lodish. Meia porcaria do Bollywag. Ou do Maripos, ou... Não, esquece. Não fui nessa batalha, foi na anterior. Que ele tinha usado o Water Support, ou o que se diz. E o Asi tirou 6. Ah, então não há problema. Pode dar um critical hit, que não. Que não há problema. Por acaso nunca percebi. O critical hit faz o dobro do dano ou o triplo. É que sinceramente às vezes parece-me que é o triplo. Não, mas acho que é o dobro. Sinceramente acho que é o dobro. Não sei. É um bocado confuso. Minha voz está a morrer. É uma pessoa minha. Tenho que beber mais água. Vamos lá então. Perseguir? Oh, vou gravar. Não posso esquecer de gravar. Porque isto ultimamente tem sido um dos problemas com este jogo que já me estou a passar. Mas como estava a dizer pessoal. Comentem e digam o que é que acham sobre este site. Não sei se já repararam no layout do canal. Ou se já falem disso. Foi o que o fiz. Acho que já devem ter reparado. Como vocês estão no canal daquela cena que aparece em cima. Foi o que fiz. Espero que tenham gostado. Eu acho que não tenho muito jeito. Quer dizer. Eu acho que um SAF. Não sou assim um experto em Photoshop. Mas eu acho que eu esforço-me para que corra tudo bem. Não sei nem. Ahm. Eu pus lá uma POC muito frita. O Charizard com a vossa chave. Se me quiserem dar opiniões sobre coisas que eu tenho a melhorar para o canal. Ou a piorar. Não a piorar. A piorar. A piorar. Dispenso. Mas. Razor Leaf. Oh my god. Mas coisas que sejam boas para o canal. Não esqueçam de me dizer pessoal. Eu sou uma pessoa muito aberta. E isso fica ela. E digam-me o que é que acham sobre aquilo do site. Sobre o meu contacto de Skype. Se faço para o canal ou não. Estou a passar a fazer. Ahm. Portanto. Nunca se sabe o que vem. Xp me enxere. E eu não estou a ousar em ninguém. Como é que é possível. Como é que é possível. Mário te enxere. Ups. Acabei de dizer o nome todo. Agora vocês vão me perseguir. Ninguém ouviu. Ahm. Vamos dar aqui o item. Ahm. Ok. Ahm. Não vou usar nada. Fica. Mas é para o treino. Ainda não sei o que é que vai ficar na nossa equipa. Portanto. Estar a dar agora o Xp me enxere ao Magikarp. Por exemplo. Suponho que vocês não querem que eu fique um Magikarp. Não se esqueçam. Não. Eu já disse para quatro vezes. Mas não se esqueçam. Do. Do. Boba Zoh. Charmander. Squirtle. Porque. Porque. Vão fazer parte da equipa. Eu quero que vocês escolham um deles. Ahm. E que me ajudem para o treino. A ser de comédia. Eu não tenho vontade de comentar. Como eu já disse. Eu gosto de. Falar com as pessoas. Watersport. Pronto. Cá está o outro marido. Começo a usar o Watersport. Outro quick attack. Acho que deve ser suficiente. Foi critical hit. Há um bocado de critical hit. Não. Deve ter dado critical hit. Só para tirar disto. E vem. Agora eu diria que o critical hit. Há um bocado foi o triplo. Porque agora só fez tipo. Faz nada. Pois. É. Fantástico. Lá está. Um bocado. Um critical hit. Há um bocado. Tirou o país. 55% da vida. Agora. Dois ataques normais. Fizeram tipo. 30%. Portanto. É. Há 40%. Sobrou 5%. É fantástico. Ainda não percebi. Se o critical hit. É triple. Se é o dobro. Se é o dobro. Se é o dobro. Se não é o dobro. Se vamos conseguir fazer isto. Eu acho que sim. Bulbasaur. Provavelmente vai sentar a equipa. Amigo. Ah. E não se esqueçam de dar alcunhas. Porque. Até lá se fala. Eu tenho com alcunhas. Para os pokémons. Ou seja. Já devem ter preparado. Eu não tenho muito. Não tenho jeito nenhum para aqui. Não tenho jeito nenhum para. Para nicknames. Sabe. Eu sou péssimo com nicknames. Por acaso. Gosto deste do caso. Gosto. Gosto do dolo. Também está. Também está. Mas há alguns que. Crap. Mad. Baby. Como é que era o outro. Diva. Vapá. Sou um espetáculo. Eu. Sou um espetáculo. É lá. Eu ia dizer que era muito rico. Airbcutter. Também vais me cortar o cabelo. Não consegues. Por acaso. Quando era mais jovem. Ou melhor. A primeira vez que eu joguei. Pokémon Gold. Também gostava. Ou melhor. Quando eu jogava o Pokémon Gold. Silver Crystal. Também gostava do. Do chato. Eu disse. Acho que essa época. Gostava muito do Notal. Mas também. Gosto bastante do chato. Acho que é um bom Pokémon. E acho que. Vamos a gravar outra vez. Não sei porque. Eu estou mesmo. Com medo do jogo crash. Porque não dá muito jeito. O jogo crash. Sinceramente. Não. Não é bonito. Mas é exito. Não. Já te tenho dito. Que não é bonito. Andares me enganado. Já é isso. É mais ou menos isso. E já vamos com uma hora e doze do jogo. Fantástico. O que é que tu queres bailar? Já estou a ver ali o meu rival. Aquele gajo que gosta de falar baixinho. Percebem? Porque eu estou a me esforçar para fazer esforços. Quase qualquer mundo. Fantástico. Tens um Abra. O teu Abra vai a vida amigo. O teu Abra vai a vida sim senhor. Porque. E. Epa. Só tenho 6 Embers. Não vou usar quick attack. Tem que poupar os meus Embers. Para aquele velhote. Eia. Crit Corrid. Quick attack. É a minha casa e não vale a pena ir em mim não. Quem é que será agora? O Tut. Ok. Acho que vou usar um Ember. Eu devia ter Heter. Dava mesmo jeito de ter um Heter. Vou ter que poupar Embers. Ok. Eu acho que agora posso começar com o Picatecos. Diz-me que não vais dar critical hit. Fantástico. O Kaze a representar. O Kaze já vai nível 13, quase 14. Eu acho que vou mexer desta coisa com ele a nível 15. Se ele acabar a nível 15, eu treino os nossos Pokémons a nível 15. Por causa do nível que vai fazer diferença, com certeza. Ah, e não se esqueçam da Weeping Mel. Está no computador. Desse Pokémon também vocês podem furtar. Mas acho que também ninguém vai querer Weeping Mel por enquanto. As zonas vão sempre um Pokémon muito bem. Mas acho que por enquanto ninguém vai querer. Porque, por imaginais, é do tipo voador. E o segundo é do tipo inseto. Ah, portanto, não compensa muito usar. Não, não compensa mesmo nada usar. Oh, Pip. Epá. Desculpa lá, mas eu vou usar o Picatec. Eu tenho que poupar as minhas embers. Tecle. Não faz mal. Podes dar até que lá. Se voltas a dar um critical hit. Eu arranco essas florzinhas que estão na cabeça. Que parecem cornos. E... Oh, casa. Oh, oh. É a minha menina, pá. É a minha menina. Sem dúvida alguma que é a minha menina. Ahn... É a minha menina. Espetacular. Execute. Vai, agora eu posso usar. Vou guardar quatro embers para o... Para o... Porque é que eu tenho três Pokémons. Vou guardar quatro embers. Já usei vinte embers. Desde que estou neste prédio. Desse edifícios. E o casa já evoluiu. Pai dez níveis. Não. Acho que foram nove. Nós aprendemos o casa... Em que nível? Foi quatro ou cinco? Acho que foi quatro mesmo. Acho que foi quatro. Deixa-me dar aqui uma pressãozinha. Devo gravar? Não. Acho que não. Ahn... Está a chegar o momento da verdade. A altura de escolher o Eevee também. Acho que é nesta batalha que se diz a vizinha. Que é o último. Graças a Deus que já estou cansado. E cá vai o nosso rival. You saw what does what you've got. And this is good. Take these elements down. However you should care more about your Pokemon. The way you treasure Pokemon can be too worse. Remember, Pokemon are not tools of war. He caused himself the killer. And he must do the right for me. So I love them. I hope that you're all. It should be nice to Pokemon. They cannot defeat me. All I care about them is to go Pokemon. And take me every time, bitch. The rest of them do me and to do me. Oh no. Ben uses Scream Pro. Adios, bitches. So good of you to come here. Sproutar is a place of training. People and Pokemon test their bonds to build a bright future together. And the final test. Allow me to check the tease between you and your Pokemon. As I said. As I said. He will give us the option to choose between you and your Pokemon. And I will choose your Pokemon. Because I think it will be the most favorable to Genelzir. And even to Genelzir. The Bugs. The type 7. The type 7. The type 7. The type 7. But yeah. I think your Pokemon is the best option. The Aceh was not bad. The Aceh was not bad. Because I think he also learned Icewind at level 3. But I think the Joltan is better. I don't know why. I think the Joltan is better. Okay. Chingling. Chingling Mother... Elderly. Chingling. I think you are the type of Steel. I don't have any idea. But chill. Okay. Astonish. I think he is the type of Psychic. He's not the type of Steel that it was super effective. So I think it will be a little bit. He's not a Flashman. Oh god. And clips. Oh. A Brewer. Oh. This attack is so strange. It's so weird. It creates a lot. It's a verdade. That's an attack that creates a lot. It's a assustant. And how many critical hits have I made today? They have already counted. You bet that I'll buy more than 5th. And then I'll buy those 3rd. É verdade, mas já fãs. É preciso ser azar. E faltam dois pokémons. O Toot. Não deves ir à vida com o Ember. Mas pelo menos vou tirar mais de metade da vida. Nível 14. O Toot. Por acaso devia ter usado uma poçãozinha. Acho que devia ter usado uma poçãozinha. Mas acho que também um air cutter. Um air cutter. Não vai matar. Já estou a pensar no pior. Pode usar a Agility à vontade. Eu tenho clica técnica. Oh my lord. Aguenta. Ai casa. Ai casa. O que era de mim sem ti. Só tenho três pessoas. Vou ter que ir comprar mais pessoas. Vocês dão um bocado nos carretos. E este vídeo vai ficar muito longo. Pessoal desculpem lá. É só mesmo para o próximo episódio. Fazendo um ginásio. Não queria chegar ao episódio 5. Ainda não tenho feito nenhum ginásio. Vamos lá. Quick attack no cara. Obrigado casa. Nunca me desiludes. Nível 15. E acho que vou entrar nesse locomotive a nível 15. Não sei que nível está o campeão. Cherubi. Acho que vais a vir. Por acaso é bastante fofo o Cherubi. E pronto. Ele vai a vida agora com o Embarcedor. O que é que eu disse? A minha casa deu cabo dos Embarcedor Tostinha. Mais ou menos assim. Chegou a nível 15. Fantástico. Elderly. Oh. Exatamente. E a nossa mãe ainda ficou com mais. A minha evolução preferida do Eevee. É mesmo o Aspion. Por acaso eu gosto bastante do Aspion. Mas. Neste caso eu vou ter que escolher o Gelten. Que é o que mais me vai dar jeito. Obrigado para o Thunderstone. Eu vou usá-la. E por favor ter um TM Flash. Não deve ser muito útil. Poderá vir a ser. Não deve ser muito útil. E a nossa mãe está-nos a ligar. Não vou atender. Não tenho paciência para ela. Já estamos aqui há muito tempo. Preciso de me ir embora. Portanto. Eu e o Caso. Vamos dar o Hell Out Of Here. Vamos Bazar. Vamos dar o Baza. Baza. Eu e a casa. E vamos para o Poké Center. Espero que tenham gostado deste episódio. Pessoal. No próximo episódio nós vamos fazer o treino. Não se esqueçam de dizer. O que é que vocês querem ver na equipa. O nosso Caso está aqui. Muito feliz connosco. Espero que. Ele está-nos a amar. Claro. Passam para a frente. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de dar sempre o like. Favorito. Subscreverem o canal. Comentarem. Whatever. Vocês sabem quem é que eu sou. This is Mario Time. Adeus.